Eu sou Carla Souza e estamos aqui com a TV do Software Livre na sua 13ª edição. Estamos aqui com Gustavo Barbato, representante do Poasec.org, do qual foi um dos temas dos encontros comunitários. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Qual o real papel do Poasec.org no mundo do software livre e os seus benefícios? O projeto do Poasec foi criado com o objetivo de unir pessoas que têm um propósito de vislumbrar um mundo mais seguro, um mundo melhor, pessoas que têm interesse em segurança e, com isso, a gente poder contribuir mais com a sociedade, gerar conhecimento, gerar conteúdo, gerar ferramentas e fazer com que a gente consiga atingir as pessoas desde as escolas, que tem que começar a aprender alguma coisa dos riscos da internet, as pessoas das universidades, as pessoas das empresas, ajudar os pais e assim por diante. Gustavo, quais seriam os próximos passos e etapas para que o Poasec.org atingisse tanto o país quanto o mundo todo. Isso. O Poasec, agora, só por uma questão histórica, ele acabou de completar dois anos, né? E a gente está passando por uma reestruturação de um planejamento estratégico para a gente realmente atingir nossos objetivos, porque se a gente não fizer esse planejamento, a gente não vai chegar onde a gente almeja. E o objetivo nosso, agora, como era um projeto que começou em Porto Alegre, a gente quebrou um pouco a barreira geográfica. Agora o Poasec é um projeto de alcançabilidade nacional. Tem pessoas já de São Paulo que estão fazendo parte do Poasec. E o objetivo nosso é a gente também ampliar para o mundo. E como é que a gente faz assim para alcançar isso? A gente trabalha bastante com outros projetos, né? A gente trabalha com o projeto do WASP, que é o Segurança de Aplicações Web. A gente trabalha, interage com outros grupos e, dessa maneira, a gente consegue estabelecer mais forte a marca do Poasec. Também a gente participa de eventos, assim por diante. Tivemos aí umas três palestras que eu fiz como membros do Poasec. Então a gente está sempre procurando participar mais para as pessoas que tiverem interesse em participar do Poasec, né? E aí 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 E aí